Olá, depois de um bom tempo, a gente vai voltar com as aulas de Excel. Essa vai ser a nossa aula número 14, ou 14, como você preferir. As duas maneiras estão corretas, né? Bom, eu vou abrir aqui um arquivo. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui como faz para você bloquear e desbloquear planilhas, células, proteger o seu arquivo do Excel. Por exemplo, eu já tenho esse arquivo aqui da aula passada, que eu deixei de uma das aulas passadas aí, né? Eu já abri aqui para a gente testar. Vamos supor que a pessoa, se ela quiser, ela vem aqui, ela pode excluir a minha planilha. Às vezes eu vou passar isso aqui para alguém e eu não quero que a pessoa faça isso, né? Às vezes eu tenho dados importantes aqui que não podem ser excluídos, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui na aba revisão. Eu tenho aqui duas proteções, ó. Proteger a pasta de trabalho, proteger planilha. Eu vou selecionar aqui, ó. Proteger pasta de trabalho. Vou colocar uma senha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode ser a senha que você quiser. Aqui ele não deixa marcar as janelas, é só a estrutura mesmo. Ele vai pedir para repetir a senha. Um, dois, três, quatro, cinco. Também é óbvio que você não vai colocar uma senha tão fácil, né? Beleza, ó. Agora, se a pessoa quiser vir aqui, ó, e excluir, ó, ela não consegue excluir mais, ó. Está desabilitado para ela. Então, eu posso fazer isso aqui. E aqui nesse também, ó. Ele já funcionou, ó. Já pegou em todos. A pessoa também não vai conseguir criar mais, tá? Então, tem esse detalhe. Ela não vai conseguir excluir, mas também não consegue criar. Mas aí, o que você pode fazer? Você pode deixar algumas planilhas livres aqui para ela usar. Ah, mas ela consegue alterar alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, ali está 300. Eu consigo colocar 400? Consigo. Porque as células, elas estão desbloqueadas. Somente as planilhas estão bloqueadas, tá? Ah, mas eu quero desbloquear aqui, porque eu quero deixar mais planilhas aqui para a pessoa usar. Então, é só eu clicar aqui no botão proteger novamente, ó. Eu vou lá na revisão, proteger. Digito a senha aqui novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dou um OK. E beleza, já está liberado, ó. Agora eu consigo vir aqui, criar novas planilhas. Vou deixar 3 a mais, né? E vou proteger de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É, quando você fizer isso, salva a senha aí, tá? Para não ter perigo de você perder. Se você perder, né? Complica. Aí você pode perder aí, né? Todo o trabalho que você tem aqui na sua planilha, tá? Aliás, você não perde, mas você não consegue mais alterar nada. Só consegue visualizar, tá? Bom, nós temos aqui essa outra opção que é proteger planilha, ó. Então, por exemplo, ó, eu não quero que a pessoa altere aqui, ó, essas datas, ó. Vou clicar aqui em proteger planilha, ó. Então, eu vou vir aqui e vou escolher essa opção aqui. É... Formatar células. Se aqui tiver, ó, no caso... Ah, tem que... Eu tenho que colocar uma senha ali também, ó. Colocar a mesma senha, tá? Então, aqui, ó. Permitir que os usuários... É, todos os usuários, né? Dessa planilha possam. Aí, eu não quero que ele formate células. Então, eu desmarco. Ele só pode selecionar, ó. Selecionar, ele pode. O resto aqui, ele não pode fazer nada. Vou dar um OK. Ele tá pedindo pra colocar a senha novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. OK. E agora, se a pessoa consegue clicar... Será que ela consegue alterar a data? Quero colocar aqui... 10. Opa, olha lá, ó. A célula gráfica que você está tentando alterar... É uma planilha protegida. Ou seja, a pessoa não consegue alterar. Isso aqui é importante por quê? Às vezes, você coloca o funcionário aí, né? Ou você mesmo, né? Pegou esse arquivo de alguém e não quer estragar nada que já tá pronto nele. Você bloqueia. Aí, nem você e nem ninguém vai conseguir estragar nada que tá aqui. Então, isso é importante. Vocês viram que eu selecionei aqui. Mas e aqui? Será que funciona? Olha lá, ó. Ele pegou aqui também, ó. Porque quando eu coloquei essa opção, mesmo que eu tenha selecionado aqui... Ele pega na planilha inteira, tá? Ou seja, eu não consigo alterar aqui nenhuma opção, tá? Eu tenho aqui a opção desproteger planilha, né? Pra mim poder liberar. Se eu clicar aqui, eu digito a senha novamente, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. E beleza. Agora eu consigo alterar normalmente, tá? Lembrando que pra essa opção aqui funcionar, essa outra aqui tem que estar habilitada. Então, você tem que primeiro proteger a pasta, pra depois proteger a planilha, tá? É... Então, basicamente, é isso, né? Não tem muito segredo, tá? É bem simples aqui. Aqui você escolhe o que a pessoa pode, o que ela não pode fazer. Coloca a senha. No meu caso aqui, ela não pode formatar as células. Repita a senha novamente. Beleza, ó. Então, ela não consegue mais, ó. Se eu clicar aqui em limpar o conteúdo, ó. Ele não deixa. Ele não deixa eu fazer isso em nada. Se eu vir aqui no formatar, ó. Ele até aparece aqui algumas opções, né? Eu vou alterar aqui, por exemplo, a cor. Colocar azul. Se eu der um OK. Olha lá, ó. A cor ele deixou trocar, ó. Quero trocar agora aqui, ó. O tamanho. Vai, ó. Isso aqui ele deixa trocar, tá? Então, isso aqui, pra mim, né? Não tem problema se a pessoa vir aqui e alterar. É importante que ela não altere pra mim os dados que tem aqui. Ah, mas se ela vir aqui numa planilha em branco e tentar criar alguma coisa, ó. Ela conseguiu, ó. Nessa planilha em branco aqui, tá? Eu coloquei isso aqui nessa vendas a gosto. E aqui em cadastro, eu consigo alterar? Vamos alterar aqui. Vamos colocar aqui o número 2 no final. Olha lá, ó. Ele deixou. Por que que ele deixou? Porque eu coloquei somente aqui nessa planilha, tá? Então, nessa planilha aqui, ela tá protegida. As outras não. Eu teria que colocar essa opção aqui nas outras também, tá? Ó, tá vendo aqui, ó. Proteger planilha tá como proteger. Se eu venho nessa, ó, tá desproteger, tá? Então, sempre faça isso em planilhas que você não quer aí, né? Que sejam alteradas, tá ok? Eu vou desproteger aqui novamente, deixar ela liberada. E beleza, ó. Vou desproteger ali também. Então, agora a pessoa consegue alterar tudo, né? Consegue excluir a planilha, né? Consegue alterar aqui as células, né? Então, aí é bem, bem tranquilo de fazer. Bom, aí você vai se perguntar assim, tá? Mas se eu quiser bloquear essa planilha aqui, mas eu quero deixar aqui, por exemplo, a coluna vendedor, pra pessoa poder alterar o nome. Ou a valor. Vamos fazer isso aqui na valor. Se eu clicar aqui na coluna C. Opa. É, infelizmente, acho que... Ah, não, funcionou agora. É que eu cliquei errado mesmo. Clico aqui na C. Venho aqui em qualquer um dos dados. Aí eu vou vir aqui em formatar células. Vou vir aqui em proteção. E vou desmarcar aqui, ó. Bloqueadas, ó. Ah, ele pegou aqui a mesclada. Então, eu vou ter que selecionar manualmente aqui. Aí eu vou lá em... Cadê, cadê? Formatar células. Proteção. Bloqueadas, eu desmarco. Dou um OK. Beleza, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou... Ah, aqui já está protegido, né? Não consigo excluir. E agora eu vou proteger a planilha também. Mesma senha, né? Vou colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. OK. Um, dois, três, quatro, cinco. OK. Beleza, ó. Se o cara tentar trocar o nome ali, ó. Ele pede a senha, ó. Né? A pessoa não tem senha, ela não consegue trocar. E aqui? Eu deixei, né? Desbloqueado. Olha lá, ó. Aqui ela consegue alterar, ó. Então, eu posso bloquear a planilha inteira. E aquelas que eu não quero que fique bloqueada, né? Eu vou com o botão direito. Vou lá no formatar. E no proteger eu desmarco, né? Então, isso tudo antes de proteger a planilha. Então, eu só venho aqui. Botão direito. Ah, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Só venho aqui. Formatar. Proteção. Eu desmarco aqui. Aí essa coluna, ela não fica mais protegida. Mas as outras vão ficar. Beleza? Então, bem simples, né? De fazer. É algo muito útil aí. Muita gente já teve problemas, né? Com um funcionário que altera dados que não podem, né? Ou você mesmo altera algo que não pode, né? Então, agora, com essa opção, você consegue aí, né? Resolver esse problema. Gostou do vídeo aí? Dá like, né? Escreve no canal. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. A gente vai ficando por aqui. E valeu!